Olá, esse é mais um vídeo de treinamento do sistema LM Smart NF, desenvolvido pela LM Informática. Nesse vídeo de treinamento de hoje, vamos acompanhar a manutenção de produtos e estoque do seu sistema. Vamos abrir aqui o menu lateral, como está configurado aqui no meu usuário. Então, manutenção, o que abrange essa aba do menu manutenção? Ajuste preço barra estoque. Você que tem 300 produtos cadastrados, 150 produtos cadastrados, para trocar um preço ou acertar um estoque, teria que entrar em um a um, cada um produto, para poder fazer esse ajuste. Através desse menu, ajusta preço estoque, você pode fazer, através da descrição, procurar o produto, ou grupo, departamento, como estiver configurado, e consegue fazer uma quantidade maior de produtos, esse ajuste de uma forma mais simples e prática, como nós vamos ver agora nesse vídeo. Aqui nós podemos acompanhar as últimas modificações no dia, caso tenha ocorrido alguma modificação. Por exemplo, aqui nós temos esse produto que foi alterado. E agora vamos ver como fazer esse ajuste de uma forma mais prática. Aqui eu consigo pesquisar por descrição, marca, eu consigo adicionar aqui como filtro, tributação, grupo, subgrupo, unidades de medida. Então, se você quiser escolher o seu produto, ou uma quantidade de produtos, por exemplo, água mineral. Tem água mineral de 500 ml, água mineral de 1,5 litro, tem água mineral copinho, 300 ml. Então, você pode botar aqui o grupo, bebidas, subgrupo, por exemplo, refrigerante, e pesquisar. O sistema vai retornar tudo que está categorizado em grupo e subgrupo, que você vai escolher o que vai retornar nessa pesquisa. Então, de uma forma mais simples, aqui nas colunas, eu vou conseguir mudar o preço de custo e eu vou conseguir mudar a minha entrada de estoque. Aqui está zerado, por exemplo, Coca-Cola, garrafa PET, 2 litros. Eu vou alterar esse estoque de zero, eu vou botar 50. 50. Já está alterado, aqui, refrigerante PEPS 350 ml, eu vou alterar também. De zero, eu vou botar 40. Vou inserir 40 no meu estoque. Meu preço de custo desse produto aqui, PEPS 350, eu vou alterar ele para 3,90. E a minha Coca-Cola de 2 litros, eu vou tirar de 5,43, vou botar para 7 reais. Terminei as minhas alterações de preço de custo e estoque. Já configurei direitinho o meu estoque do jeito que eu quero. Já contabilizei, já fiz o meu balanço, já está tudo certinho. Vou aqui em salvar alterações. Salvar as alterações, sim. Se eu vier aqui em Coca-Cola. Coca-Cola 2 litros, preço de custo que eu atualizei, 7 reais. E aqui, o meu estoque, eu já tenho aqui, 256 com aquilo que eu atualizei. Então, é uma forma bem simples, bem tranquila, de fazer o ajuste de preço e estoque. Qualquer dúvida que você tem, é só voltar o vídeo aí e ver de novo a explicação. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.